Tudo é preciso pra sobreviver Nesse mundo louco falta igualdade Quando essa gente vai compreender Que formamos juntos linda liberdade Se não houver carinho não existe lugarzinho lá no céu Tome um copo d'água, sinto o paladar Vejo o oceano meu, não lhe custa nada Virgo no pensamento, tudo vai dar certo Pense quatro vezes e siga a sua estrada Não se preocupe, seu lugar tá garantido lá no céu Tome um copo d'água, sinto o paladar Olhos verdes dos campos desaparecerão Mas não tenha medo, nem sinta complexos Tudo são reflexos da evolução Dê o riso forçado, cante o funk pisado e sai Tome um copo d'água, sinto o paladar Beijo o oceano meu, não lhe custa nada Firmo no pensamento, tudo vai dar certo Pense quatro vezes e siga a sua estrada Não se preocupe, seu lugar tá garantido lá no céu Não se preocupe, seu lugar tá garantido lá no céu Não se preocupe, seu lugar tá garantido lá no céu